E aí Sempre bem ou não? Você sempre bem? Parece que sim. Confia confiante que sim Estão ansioso? Estão ansioso? Tenteira mesmo E сегодня Ah Oh 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 Ah A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero encher os olhos da beleza Que a natureza deu ao teu perfil Ser embalado em sonhos de grandeza Que me inspirou, que o lindo céu de arido Quero sentir os calmes a falar De milha estrelas, cândido no ar Que se refletem nos teus puros lados Quero abraçar-te e nunca te deixar Guilherme Maravilha do oceano, inimigo dos humanos Quero deixar-te uma nobreza para incensar Quero falar que sempre a teus pés Há ser a marca que fez de ano E serás só portuguesa Iré Na vila do oceano, inimigo dos humanos Quero dar um pouco mortal Guilherme Mas não importa-se a vitória Há de vir a encher de volta Uma vez que a gente se reflete Isto é que embula Ali fora da porta de armas Estava a cozinhar esta senhora Isto também é que embula ali por trás do peitório Da parte de trás do peitório Sou eu, sou este Isto é da ponta de avião Isto é esta caserna E também embula ali esta parada embula Está ali o peitório O peitório ali Isto agora é parada De cada partada É, está ali o peitório ali É, está ali o peito É, está ali o peito Ah Música 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 Alô, minha terra, guiné, guiné, pisao Alô, 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 guiné Alô, minha terra, vizinho já guiné na sagunia Pisao, um pouco na para casa com tuve Minha terra, pisao Alô, 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 guiné Alô, 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 guiné Alô, 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 guiné Alô, alô, guiné Alô, alô, guiné, guiné, pisao Alô, alô, minha terra, guiné, guiné, pisao Deixa que eu gravo e vá lá para fora. Deixa que eu gravo e vá lá para fora. Deixa que eu gravo e vá lá para fora. Deixa que eu gravo e vá lá para fora. Deixa que eu gravo e vá lá para fora. Deixa que eu gravo e vá lá para fora. Deixa que eu gravo e vá lá para fora. Deixa que eu gravo. Deixa que eu gravo e vá lá para fora. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL